Abriu! Aê! Coisa boa! Galera, o negócio é o seguinte, semana passada a banda Ganglaxo, a gente tava no Rio de Janeiro, aí a gente encontrou com essas duas figuras que já é sucesso no Brasil inteiro. Eu tô falando de Simone Cibari, você conhece? Conheço demais. E conhece as coleguinhas! Então, elas gravaram um vídeo e eu quero que todo mundo agora, de olho no telão, que essas meninas tenham um recado pra dar pra essa galera de Pingo d'Agua. Atenção, atenção, meninas! Cadê vocês? Aparece aí, vai. Coleguinhas, nós estamos aqui pra mandar um recado dessa banda maravilhosa Ganglaxo. É assim, ó. Seguinte, toca a nossa música aí e deixa essa galera ficar louca. Deixa você ficar louca. Cadê você? Cadê você? O que me viu desapareceu, do nada sumiu, está por aí tentando esquecer, o cara do próprio ardo que te vê sofrer. Cadê você? Onde se escondeu? O que só você não te mereceu? Existe ficar em cima desse mundo, espera a luta sem que não tem futuro. O que é que me viu me dá? Aproveitar a noite, fica louca Encontrar uma foto à boa Surgir a noite de patroa Adorar o olho já na boca Aproveitar a noite, fica louca Esquece ele, fica louca Louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca E nós selecionamos os melhores sucessos Especialmente pra você Jogou, coleguinha Chega mais pra frente e canta com a gente Precisamos de um tempo em relação a nós dois Depois decidimos um final Espero que seja o final feliz Se o nosso amor se agravar E onde você não quer nada Pode ficar com a casa inteira o nosso carro Por você eu vivo e pouco Mas nessa casa eu sou bom e pouco Se amanhã a gente só está ruim Mas se a gente não gostar Posso beber, posso chorar E até ficar no soro Mas nessa casa eu sou bom e lá Meu violão e o nosso cachorro Meu violão e o nosso cachorro Meu violão e o nosso cachorro Eu sou branco Eu sou branco O meu ver cê Eu sou branco É só branco O meu ver cê O coração não ganhe Desse jeito você é que vocês vão Cada dose e cada dor tenta se sentar mesmo Aí você me arrebenta E o coração não cuida E os tempos que estão me enganando A terceira luz, o jovem amarelo Deus é doação, a gente faz o amor Você não é doação, você não é doação Você não é doação, você não é doação Doação e o que? Vamos lá, vamos! Eu sou só o meu velho Eu sou o meu cabelo, em vento frio Eu sou o meu mar Desse jeito você é que vocês vão Eu sou o meu cabelo, em vento frio Eu sou o meu cabelo, em vento frio Eu sou o meu mar Desse jeito você é que vocês vão Eu não vou ficar na puta, eu não vou ficar com medo Ai, se eu me lembro, tá E o coração não aguenta E os pés, vocês vão me lembrar Pega a mão Mais uma vez aqui, ó Eita, que hoje tá bom demais, hein? Então, não são cento e vinte seis caminhos No guarda-roupa um grande espaço é sempre Deixado